Fala aí meus queridos e minhas queridas, estamos chegando aqui no nosso canal com informações. Já sabemos quem é o novo líder da semana, Caio ganhou a prova ontem e se tornou o novo líder da semana. Mas temos informações do que rolou pós-prova na madrugada do BBB 21. Já já informações aqui no nosso canal, porque antes eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e também aproveita para dar o seu like, o seu gostei e o seu joinha. Feito isso a gente fortalece cada vez mais o canal do Jornal do Vidal e a gente agradece de coração. Vamos então com a próxima notícia aqui no nosso canal. Notícias, informações no Jornal do Vidal Olha gente, a prova do líder mexeu com os brothers do BBB 21, que passaram boa parte da madrugada especulando sobre o próximo paredão. Fiuk, que já está na zona de risco, desabafou sobre o assunto. Gil e Arthur acreditam que estarão na Berlinda. Juliette também está preocupada. O líder, porém, já tem uma cesta na mira e não escondeu sua escolha de outros participantes. Falando do novo líder, parece que ele ganhou uma nova filha. Sim, Vitube já declarou-se a nova herdeira do Goiano e até comparou as lesões no pé de ambos durante o reality. Que fofo, né? Que fofo. A Vitube já tem costume de fazer isso, né? Se aproxima do líder, se aproxima das pessoas que estão com poder. Pois é, a madrugada também foi de papos inusitados entre os brothers. Os papos foram desde pagar pinto em rede nacional, nudes, né? E também sobre gravidez. Pois é, falando mais de Vitube, depois de Negudi, Vitube arranjou um novo pai do BBB, o líder Caio. Mesmo mancando por ter machucado o pé na noite anterior, a influenciadora foi a primeira a abraçar o Goiano após a vitória na prova do líder. A internet, claro, não perdoou a nova Bastiana. Pouco depois, no quarto do Cordel, a cista disse que é filho do Goiano. Tô com o gelinho no pé aqui, filho do Caio mesmo. Brincou, vi. Pouco ouviu o comentário e ironizou. A Vitória foi filha de todo mundo. Pois é, enquanto o Vi se aproxima de Caio, Thaís afirma que não vai se aproximar de Caio para se livrar do paredão. A cirurgia dentista se vê como opção do Goiano e garantiu. Não vou ficar forçando. De verdade, será que a Vitube está forçando? Pois é, estamos de olho a todo momento. A gente traz informações para você aqui no nosso canal. Notícias, informações, no Jornal do Vidal.